Todos Todos Ao Senhor que nos tem feito Sacerdotes verdadeiros Demos-lhe louvor E glória sem cessar Pois Seu sangue é perfeito Regenera por inteiro Toda alma que quer se salvar Todos tem qual mesmo a mente Jubilosos e incomplentes Demos glória, sua honra ao Redentor Sobre a cruz foi descansado Com Seu sangue derramado Desgatou-nos o Salvador O Senhor é o Salvador Em meu alfairo, oram O primeiro e o último É o Rei dos Reis De todos o Senhor Ele é quem nos achega Sua graça, seu amigo Pelo divino ao Consolador Todos rindo amensamente Juliosos e contentes Que nos colhe a sua honra ao Redentor Sobre a Deus foi traspassado Com seu sangue derrubado És a todos um Salvador Com Jesus o nosso Esposo Lá no céu nós entraremos Todos juntos e no reino céu de amor Pelo Emos glorioso E com Ele cantaremos Novos rindos de fervor Todos e fames na mente Sejam brilhosos e ferventes Que nos glória a sua honra ao Redentor Sobre a Deus foi traspassado Com seu sangue derrubado És a todos um Salvador Eu tenho a sua honra ao Redentor E com seu sangue é uma oloria troisième Uma oloria algum dia eleтрにな vocês A ways do que oselfe E com seu sangue de Nat horror Legenda Adriana Zanotto